Ai ai, não é possível que de novo, de novo a Marvel conseguiu outro seriado que é bom, não é possível. Olha gente, eu acabei de assistir o primeiro episódio do Loki e assim ó, eu tenho que confessar pra vocês que eu realmente não esperava que fosse ser tão bom assim logo de cara. Poxa, o primeiro episódio foi excelente, eu acordei às 4 da manhã pensando assim, é ok, mas o seriado da Marvel. E talvez seja melhor que WandaVision, talvez seja melhor que Falcão Soldado Invernal, eu não tava com esse hype todo, sabe? Eu não senti nos trailers a sensação que esse seriado poderia ser muito importante pro MCU, mas o que eu posso fazer? Eu tava enganado. O primeiro episódio já foi muito importante e assim ó, ele abre um leque de possibilidades, um leque de teorias que nem WandaVision conseguiu abrir. Então assim ó, nesse momento, esse episódio flertou com a possibilidade da Marvel adaptar no futuro, guerras secretas. Gente, guerras secretas. A crise nas infinitas terras da Marvel. E eles começaram a pintar esse plano aqui na nossa cara. E eu como decenauta, eu só consigo ver isso e ficar incrédulo. Não é possível que de novo eles vão dançar e sambar na nossa cara. Mas é o que eles estão fazendo. E o fato é de que a Marvel tá conseguindo de novo. WandaVision, Falcão Soldado Invernal e agora Loki. Simplesmente não há limite pro sucesso da Marvel, eles não erram. Não é possível, uma hora eles vão ter que errar. É, mas assim ó, vamos deixar as brincadeiras de lado e falar um pouco a sério agora. Esse primeiro episódio do Loki, ele foi absolutamente perfeito pra introduzir esse tema que eles queriam fazer. Porque esse seriado do Loki, pelo que a gente tinha visto nos trailers, era uma questão de viagem no tempo. Não era uma questão de multiverso. Esse era o fato que fazia com que as pessoas não ligassem Loki com WandaVision. Mas a verdade é que Loki é tanto multiverso quanto viagem no tempo. São as duas coisas. E esse era o grande segredo que eles estavam escondendo e eles revelaram já no primeiro episódio. E isso daí foi uma estratégia de gênio. Segurar essa ponta pra revelar com a gente enquanto assiste. E de repente toda a malha do tecido da Marvel vai se entrelaçando. Então WandaVision se conecta com Loki, que se conecta com Homem-Aranha, que se conecta com Doutor Estranho. Que depois lá pra frente, guerras secretas. Porque assim ó, o que que acontece? Logo no início do seriado, a gente começa a acompanhar o Loki daquela realidade alternativa de quando os Vingadores viajam no tempo, lá no fim de jogo. Ou seja, é um Loki de um outro multiverso. E o seriado dá um nome pra esse tipo de pessoa. Ele é um variante. Porque ele é um Loki de uma realidade alternativa. Ele, ao tomar as decisões que ele tomou ali naquela linha do tempo, ele vai pra uma outra terra paralela. E isso daí eles estão chamando de variante. E é aí que entra a grande organização do seriado do Loki. A TVA. A gente, pelos trailers, já sabia que a TVA iria controlar o fluxo da linha do tempo. O que a gente não sabia até então, é esse negócio que eles introduziram nesse episódio. De que existe uma linha do tempo principal e que essa linha do tempo é protegida pelos guardiões da TVA. E assim ó, por que que eles fazem tudo isso? Porque na linha do tempo da TVA, que presume-se que seja lá no futuro, lá no infinito, aconteceu no passado uma guerra de multiverso. E foi a partir daí que a TVA decidiu, né, cuidar da linha do tempo pra que exista apenas uma linha principal. E que essa linha do tempo não crie nexos, não crie variantes, pra não possibilitar um multiverso e consequentemente aconteça uma guerra. E tudo isso é explicado em dois, três minutos. Um conceito super importante, que é muito bem explicado ali no seriado. E assim ó, por que que eu tô citando guerras secretas? É porque a saga das guerras secretas, a nova de 2015, ela começa justamente com uma guerra de multiversos. multiversos, com várias terras lutando entre si, até que sobram só duas. A do meia-on-meia e a do ultimate. Essas terras se colidem, meio que se forma uma nova terra, onde surge uma nova terra que acontece um monte de coisa, tipo uma batalha campal de heróis de multiversos, negócio incrível. Então, senhores e senhores, o que que a gente presenciou nesse primeiro episódio? Foi o primeiro passo da Marvel, de querer chegar a esse ponto do guerras secretas. Eu com certeza não acho que tenha sido coincidência. E assim ó, eu posso estar muito enganado, posso estar iludido completamente, posso não ter aprendido a minha lição com o WandaVision e as suas teorias absurdas, mas, eu não acho que seja uma teoria absurda. Eu acho que é uma teoria plausível, uma teoria simples de acontecer. Porque o que a Marvel tá fazendo nesse momento, é colocar a sementinha do multiverso, de uma possível guerra entre terras, e ela colher lá na frente. Isso é realmente impossível de acontecer? Eu realmente não acho que seja assim tão impossível. E eu devo lembrar também, que a grande equipe do guerras secretas, é o Quarteto Fantástico. E qual que é o filme que a Marvel anunciou pra daqui a dois, três anos? Quarteto Fantástico. Então percebam que as sementinhas estão sendo plantadas, pra eles poderem colher lá na frente. Isso, senhores, é planejamento. Não é aquele planejamento de, ah, vocês vão ver um dia. Não, a gente tá vendo, ele tá acontecendo na nossa cara. E é isso que torna tão fantástico. Porque mesmo a gente sabendo o caminho da Marvel, a gente ainda consegue se surpreender com ela. Então, no grande esquema do universo da Marvel, o seriado do Loki agora tá numa posição muito privilegiada. Porque ele, de fato, pode ser muito relevante. As dicas disso não foi nem um pouco sutil. Eles usaram a palavra Nexus, que faz ligação com WandaVision. Eles colocaram em negrito ali a palavra Perigo Multiverso. Então, eu não duvido, por exemplo, que no final do seriado do Loki, o Loki ou mesmo o vilão do seriado, acabe destruindo a TVA. E isso lá na frente vai resultar na criação do multiverso e na coexistência de várias linhas do tempo, que irão eventualmente se colidir numa guerra. Vocês estão vendo os movimentos aí da possibilidade? Essa é a possibilidade. E esse é um dos motivos que eu achei esse primeiro episódio tão bom assim. Mas, claro, o seriado não é só sobre isso. Na verdade, é o seriado do Loki. Então, o ator do Loki vai ter todo o momento pra brilhar. E, gente, ele brilha demais nesse primeiro episódio. O cara é demais. Ele e o Owen Wilson roubaram a cena. Mas o Tom Hiddleston, em especial, o Owen Wilson tá fazendo o papel do Mobius, que é uma espécie de detetive intertemporal, que vai viajando de uma linha do tempo a outra, pra corrigir anomalias no tempo. Ele percebe que o próprio Loki pode ajudar ele no caso dele. Porque a pessoa que ele está indo atrás está diretamente ligado ao Loki. E, assim, a comédia foi muito bom, os diálogos foram muito bons, mas ali teve três momentos que me chamaram muita atenção. Eu adorei esse fato do Loki não aceitar a existência da TVA. Ele, como um deus, não aceita que tem uma entidade maior do que ele. E, gente, isso tem tudo a ver com o Loki. O ego dele é gigante. Ele sabe realmente manipular as pessoas pra fazer exatamente o que ele quer. Agora, imagina a cabeça dessa pessoa quando ele descobre que tem uma entidade maior que controla todo o fluxo do tempo. Cara, ele iria surtar. E ele surta no episódio. Mas não surta do tipo, fica louco. Não, ele surta de um jeito muito particular dele. Com debochadas, com ironias, com mentiras. Exatamente como o Loki iria reagir. E isso funciona muito bem, tanto pro Loki quanto pra gente. Porque a gente tá na mesma posição do Loki. Uma entidade que controla o tempo. Que absurdo. Como que a gente nunca ouviu falar disso? Eles enfrentaram Thanos. Pois é, mas a TVA existe e eles controlam o tempo. E pra poder exemplificar isso, o Seriato tem um momento genial. De que quando o Loki tá tentando fugir, ele abre uma gavetinha e encontra as joias do infinito. Só que assim, a TVA tem milhões de joias do infinito. E ali as joias do infinito não servem pra nada. É peso de papel. As joias do infinito, gente, que fizeram as três principais fases da Marvel. É um peso de papel agora. Gente, que metáfora, que jeito de dizer. Esquece joias do infinito agora. O negócio é linhas do tempo, é multiverso. É o que a gente vai querer fazer. Esquece Thanos, nova fase. É isso que eles estão dizendo. E quando o Loki percebe isso, a gente percebe isso. E esse é um momento puro de storytelling, que faz com que a gente se coloque no personagem do Loki. E um dos motivos desse episódio ser tão bom. E eu também adorei a cena do D.B. Cooper como Loki. Gente, esse era um negócio que eu tinha visto no trailer e eu achei genial. E agora que eu sei como que funcionou dentro do seriado, eu achei que ficou ainda melhor. Porque aquilo dali era uma pegadinha que ele fez com o Thor quando ele era mais jovem. E cara, essas traquinagens do Loki, pra mim faz todo sentido com ele. Gostei muito do jeito que eles conseguiram incluir isso dentro da negativa. E ajudou até a quebrar o clima do episódio. Porque o episódio até então, ele tava muito claustrofóbico. Todo dentro daquele prédio ali da TVA. E ter essa cena ali naquele momento foi muito importante. Pra mudar um pouco a paisagem. Então essa cena ajuda a desenvolver o Loki. E também ajuda no ritmo do episódio. A Marvel realmente não dá ponto sem nó. Impressionante. E beleza, vamos falar do possível vilão do seriado. O seriado, ele faz uma espécie de pegadinha com a gente. Porque bem no início, o detetive Mobius, ele passa por um caso na França. Que tem um vitral, que tem um cara vermelhudo ali. Que todo mundo pensa na hora que é o Mephisto. Ah meu Deus, Mephisto confirmado, finalmente! WandaVision não mostrou o Mephisto por sete episódios. E chega, o Loki aparece e faz um primeiro episódio. E daí, todo mundo fica pensando que o Mephisto pode ser o vilão. Mas assim, eu não acho que seja o caso. No final do episódio, o Mobius falou que ele tá atrás do próprio Loki. Um Loki variante. Que é o que o pessoal tá especulando, né? Que seja a Lady Loki. Então, esse negócio do Mephisto foi só uma pegadinha. Porque é bem provável que a Lady Loki, quando ela tá usando a roupa de Loki mesmo. Ela tem aqueles chifres que ele usa. E daí, a garotinha que a gente viu antes, ela confundiu os chifres com o próprio Mephisto. Essa é a minha teoria. Uma outra possibilidade é que a Lady Loki pode mudar de forma. Pode assumir a forma do Mephisto, por exemplo. Pra justamente fazer uma traquinagem com a criança ali. Eu realmente não duvido que seja alguma coisa assim. E ao fazer essa traquinagem, ela nos engana também. Então, eu não duvido que o seriado vá fazer essa brincadeira por mais alguns episódios. Aqui ó, é sete e meia. E o Mephisto já é trending topics no Twitter. Eu quero dizer que eu realmente não acho que o Mephisto vai aparecer em qualquer momento nesse seriado. Eu acho que realmente foi uma grande pegadinha. E o pessoal meio que tá caindo nela. Então, esquece o Mephisto e aposte na Lady Loki. O que que tá acontecendo? De novo essa sensação? Ah não. Gabriel da Terra 3! De novo! É melhor eu falar todas as minhas anotações antes que ele apareça de novo. Aqui ó, Ravonna Rainslayer. É aquela que tava julgando o Loki na TVA. Ela vai ter uma participação importante. Porque vocês sabem quem que é o par romântico da Ravonna nas HQs? Kang, o Conquistador. Então, vejam só. Eles não podem ter escolhido essa personagem da Ravonna por nada. Eles estão falando de viagem no tempo, de multiverso. E o Kang tá diretamente relacionado a isso. E assim ó, eu não acho que o Kang vai aparecer no seriado Loki, vai ser um vilão, nem nada disso. Mas, eu acho que isso daí é mais uma das sementinhas pra plantar lá na frente no filme do Homem-Formiga. Uma teoria que eu vi, que até que faz um pouco de sentido, é de que toda essa base da TVA, ela tá num reino quântico. Principalmente pelo efeito que eles colocaram na cidade ali da TVA. E eu achei que ele efeito um pouco estranho, sabe? Me lembrou muito o efeito do reino quântico que a gente viu lá no Homem-Formiga e a Vespa. Então assim ó, eu não duvido de nada. Essa sim é uma teoria improvável. Uma outra teoria absurda é aquele painel que tem no elevador. Porque tem um monte de letra. E cara, eu fiquei com uma ansiedade danada com aquilo. Eu preciso saber o que significa aquelas letras. Pô, tem uma letra que é só X, velho. E agora, será que vai ter uma terra onde tem uns X-Men? Porque se tiver, ou tiver uma menção, eu vou surtar, velho. Eu vou surtar, porque acabou. Acabou, daí acabou. Mas eu acho que isso é uma teoria bem absurda. Acho que não vai acontecer. Mas sei lá, né? A gente passou pelo WandaVision. Tivemos teorias bem mais absurdas que não se concretizaram. Mas nessa altura do campeonato, eu não duvido de mais nada. Eu estou livre. E estou na terra do Gabriel da Terra 1. Agora, Gabriel, você está preso. E eu estou livre para falar de Loki o quanto que eu quiser. Ai, ai, Gabriel da Terra 3. Lé do engano. Você que está iludido. Porque eu estou elogiando para Dedé o seriado Loki. O quê? Mas não é possível. Você é decenauta. Você não pode gostar de coisas da Marvel. Eu sou o Gabriel da Terra 3. Eu sou o Marvete. É, mas dessa vez eu gostei bastante desse seriado da Marvel. O que eu posso fazer? Pelo menos nisso, nós podemos concordar. Ok, Gabriel da Terra 3. Pode sair, pode sair. Porque se a gente continuar aqui nessa mesma terra, vai saber se não vai acontecer uma guerra temporal entre as duas terras. Eu não quero mais me meter nessa confusão. Tá bem, tá bem. Eu saio, mas eu voltarei. Eu voltarei. Ai, ai. Gente, essa foi minha primeira impressão do primeiro episódio de Loki. Lembrando que tudo isso é só a minha opinião. Eu estou muito curioso para saber a opinião de vocês. O que vocês acham que pode acontecer nos próximos episódios? Por favor, comentem aqui embaixo. Valeu, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. E essa foi a nossa reação ao primeiro episódio do seriado Loki. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha. E inscrevam-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.